Oi meu povo, do Nem Te Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Da Thaís Reis, é isso mesmo, da Tatá Ela já mudou aí o seu nome de Eu Thaís Reis, né, off, para Thaís Reis Simplesmente Thaís Reis, se você quiser encontrar a conta dela no Instagram, é Thaís Reis Uma coisa bem mais profissional, ela está com um escritório que está cuidando dessa parte toda dela Desse marketing, como que faz trabalhar mais a imagem dela nas redes sociais E eu acredito que vai funcionar muito, porque todo artista precisa de uma pessoa que dá aquela repaginada Nas suas redes, para poder estar mais atrativo para os seus seguidores E sabe que dinheiro no Instagram tem que ter seguidores sim Para publicidade, né, para poder atrair mais seguidores E o que chamou muita atenção aí nas redes sociais ontem, né Foi que ela postou uma foto junto com o seu doutor Tiago, que é o dentista, né Que trata dos dentes dela, do Gabriel, da família dele E tirou uma foto e postou e ele colocou assim O Biel comentou falando assim, minha cueca E para tumultuar ainda a internet, para derrubar a internet Ela foi e respondeu, vem buscar Galera, isso foi pouco Para ir, a galera dos fandões, os fandões e a loucura Eles ficaram doidos Tem gente que estava chorando Tem gente que, né, colocou aqueles bonequinhos, né Chorando, batendo palminha A mãe do Biel botou assim, meu Deus Isso, a galera está indo, está fluindo Estão conversando, né Não sei se ela foi na casa dele Assim, não apareceu nada Então eu não posso afirmar nada que foi Mas a voz aparecia muito Então você dá uma conferida aí No vídeo do Biel, né Que eu acabei de postar Para vocês verem se realmente é ou não Tá bom? Galera, se inscreva no canal Compartilha E bora para o vídeo Boa tarde, gente Meu filho tomou banho agora Estão chegando agora ali, ó Do banho Bora ver como é que está as gravatas Vamos ver se botaram alguma gravata hoje Vou tomar banho Ó, gente Estão de gravata? Oi, meu Deus Eu tomei banho Olha lá outro, ó Oi, mãe Ei, mãe Ei, mãe Oi Olha a felicidade Chegaram agora do banho Eu tomei banho Banho Eu tomei banhinho Estou no banhinho, mãe Tomou banhinho, foi, mãe Oi, mãe Oi, mãe Oi Ai, calma Vai acabar comigo, meu Deus Tomou banhinho, mãe Tomou, foi Tomou banhinho Gratidão Ká, Dani Lu Olha que lindo Receba esse mimo Como forma de admiração Tenha sabedoria em cada passo de sua vida Em cada palavra que for dita E cada gesto Que você continue sendo luz onde passa E Tenha em mente Sempre que se o plano não funciona Mude o plano Não a meta Você é mais valente do que acredita Mais forte do que parece E mais preparada do que imagina Nossa A força mais potente do universo É a fé Glória a Deus É isso mesmo Não ficar brigando, sabe E Eu fico muito feliz De verdade Esse aqui é do cabarelo Danico Ai, que lindo, gente Vocês arrasaram Porque eu amo essa foto aqui Essa foto é lá da Zani Inclusive amanhã Amanhã tem inauguração Da loja nova de Cruzeiro A Zani Motos Tá botando pocando lá de lá, viu Já tem Lorena E agora é em Cruzeiro, viu, gente Não perde não Amanhã tem grande inauguração, hein Trocou de profissão Amor virou ladrão Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Trocou de profissão Amor virou ladrão Artigo 157 Ele roubou meu coração